Música Pode pra dar sorte, rapaziada Eu mesmo, França, certo? Diretamente da cidade de Tiradentes De volta aqui no Parça Zila, mais um episódio E hoje eu tô aqui com o meu parceiro Pretusco Família 12x8 Quando eu falo que tem novidade, tem novidade Tá ouvindo o barulho? Tá ouvindo o barulho? Rapaziada Semana, especial aí, grau e corte E os convidados hoje é ninguém mais, ninguém menos Que Linco Detona, fala Família, só salvinho, boa pra nós Mó satisfação tá aqui Aí, trampo na internet, eu e meu parceiro aqui Tá jogado pretão, chucro Satisfação, rapaziada Me apresentando aí, Danielzinho, grau mais conhecido Como tá jogado pretão Mó satisfação tá na Condizila E vamos que vamos, tamo juntão naquele naipe Ele pique, rapaziada Satisfação, certo? Receber vocês aí No Parça Zilas Tomar um drink Trocar uma ideia E é o seguinte, mano Já vamos começar como? Fala pra nós aí como que tá a pegada da internet aí do Grau A gente tá vendo que tá acompanhando, tá crescendo Rapaziada, antes de mais nada Já tem uns conteúdos aí do Grau no Portal Condizila Linco já participou com nós Acessa aí antes E mano, dá o papo aí Como que a galera tá aí, tá a milhão? Meu, só tenho a agradecer, de verdade Esse dia eu bati um milhão no Instagram Pra quem não me acompanha, Linco Detona Segue lá Mano, lá você vai ver de tudo É Grau Carro baixo Sorteio Rifa Fala aí pretão Daquele jeito, mano A família do Grau tá cada vez mais crescendo Eu não bati um milhão ainda Mas creio eu que até dezembro aí Até a virada do ano Com muita fé eu vou bater, mano Tá ligado? Fala do Grau é muito grande Tamo na luta, tamo no corre pra conquistar São Paulo, Minas, Bahia e o Brasil inteiro Daquele jeito, né não, bichão? Pode crer, pai E mano, conta pra gente aí A gente tá vendo que Cada vez mais o Grau tá crescendo, tá ligado? Com a internet Acho que potencializou muito essa parada Como que tá sendo pra vocês esse rolê? Parceiro, mano O Grau, o que que tá acontecendo? O Grau tá tipo o MC Vamos supor Mas como assim MC? Mano, o público de Grau É a mesma coisa tipo de um público E gosta de funk, mano Então é tipo outra área que tá entrando Tá ligado? Creio eu que um dia vai liberar o Grau Vai ter campeonato também Tá faltando Mas vai ser reconhecido Vai ter tipo Como se fosse um estádio de futebol Vai ter tipo um bagulho pra Grau Evento Ingressos e tudo E... Mano, a família do Grau é muito grande, mano Mano, só por causa do Grau, parça Eu tenho lá Dezoito e meio Pra pagar Só por causa de Grau, mano Multa Multa É uma discriminação da porra Eu ia perguntar isso, mano Eu ia perguntar isso Ô, viado Você já tem quase uma casa da Coab, né Em multa Fala pra nós Meu, dezoito e meio É muito dinheiro, mano Só de multa Mas isso só de uma bota, né? Não, não É de tudo É mais Porque assim Teve uma vez que lá em Curitiba O cara me deu dez mil em multa Mano Eu tava com a minha moto sem placa Tinha acabado de pegar O cara conseguiu na moto É... Multa no carro e na moto Dez mil tudo, mano Eu fiquei tirado Mano, e como que foi essa situação? Aí Mano, eu vi lá que teve situação Os caras lá armados Caralho É, então Esse dia Era dia de eleição Eu e meu amigo Ricardo Muniz A gente foi contratado pra ir lá, né? Meu, a gente chegou lá Chegou muita gente Nossa, virou furdunço Dia de eleição Meu, aí eu vi um cara Olhando pra mim Meio estranho, assim Com a família Eu fui lá perguntar O que que foi? O cara chegou chutando Minha moto Falei, e aí? Aqui é polícia Falei, mano Sai fora coisa Falei assim Ele ficou bravo Mano, do lado Ele entrou lá pra dentro Saiu com a arma Mano, saiu apontando Pra todo mundo Esse dia foi tenso Nossa, mano Mano, depois de quinze dias Chegou lá Dez contos de multa, mano Mano, eu acompanhei Nos stories Tipo, mano E ele não tava Fardado nem nada? Não, ele falou que era Policial aposentado Mas, mano O cara tava molhando com a cara Fui perguntar o que foi, né? Tava no meio de todo mundo, é, mano Eu vi lá, tipo Ele aponta na arma Você expulado Todo mundo de mó desespero Eu filmei lá, mano Três horas Já tava com setenta mil Vidações Eu falei Apaguei, mano Porque não dá ruim, né? É foda A arma Você tá querendo Querendo é uma guerra Com a polícia É foda, mano Exatamente Mas, mano E aí chegou essas multas aí Você não conseguiu nem recorrer Nem nada? Vai pagar uma casa mesmo? Só força Próximo licenciamento Aí já sabe, né? A Tigerzona? Tigerzona? A Audi? Só a Tiger Eu tomei duas multas De R$2,900 A Audi eu tomei uma De R$2,900 Não tem nem onde recorrer, mano Mas sempre tá errado O bagulho é louco, mano Vai ter que fazer Um sorteio pra pagar É, o bagulho é louco, mano É um risco, né? É um risco E você, pretão, mano Como que é Se dividir entre O universo do grau E o funk? Que nós tá ligados Que você manda um... Então É o seguinte É tipo Outra coisa, né? Aí no meu funk Eu não quis pôr MC Porque a partir do momento Que eu pôr MC Eu tenho que segurar a responsa Como MC Eu não quero segurar Como MC Eu quero segurar Como um digital influencer Sendo eu Eu tenho uma música ali Tal Eu produzo um grau Tal E a música faz vídeo E a música tá explodindo E eu vou fazer outra agora Que tá quase pronta também Mas Tá ligado? É Eu não quero dividir Eu quero juntar tudo Por isso que eu não pus MC Danielzinho Coloquei lá Danielzinho grau É uma música minha, entendeu? Pode crer Mas você já tinha Tipo Você já tinha esse sonho De fazer um sol antes E pá? Ah, na verdade, mano Todo molecão tem vontade De cantar um funk, né? De subir num Mano É sonho Todo moleque Desde pequeno Você tá tentando fazer uma música Aí certo dia Eu tava lá tal Cortando um cabelo e pá Aí o parceiro me chamou Que tem um estúdio lá na favela No João XXIII Aí eu encostei Começamos a tomar umas e pá Aí eu falei Mano Tô com os parceiros Que era o Lincoln O Donas Nós tá com uma música Pra produzir e tal E o Ricardo, né mano Só que os caras Tá, mano Enrolando e tal E eu quero fazer uma música, mano É o que eu gosto do bagulho Aí o parceiro, mano Você tem um tema? Falei, mano Tem um outro tema e pá Nós ia fazer a 244 Não é crime Nós ia mandar mágica Só que tipo Um parceiro na correria Outro em outra e tal Falei, mano Eu vou fazer a minha Aí ele falou Mano, você tem um tema? Falei, tem Qual tema? Tá jogado Falei, então E já é seu bondão, né? Ele falou Mano Porque eu nunca tive base De como rimar e tal Ele falou Mano, você só tem que ter Um iniciativa e um fim Falei, como você pá? Falei, mano Tem uma BMW Que eu tinha esse mil Tem uma BMW, pá Mas você anda de bike também Eu comecei, tipo Interagir, tá ligado? Falei, mano De robô magrela Entendeu? De BMW Eu comecei já Comecei a juntar as palavras e tal Quando foi ver Porque música Nós achamos que Vê um bagulho grande Mas é tipo São uns trechinhos É mó brisa, viu? É tipo Vamos supor Quatro linhas Quatro linhas Quatro linhas Quatro linhas Já era A música tá pronta Não é tipo um textão Na música já parece Que é pique um textão, né? E aí você colocou pique Seu rolê mesmo Os bagulho que você já conseguiu conquistar Eu coloquei tipo o meu Natural Eu falei, mano Quer que eu manda uma palhinha? Manda uma palhinha pra nós Vamos mandar Ó Tá jogado Hoje tá jogado Pretão Tranquilo Eu vou de BMW De jet na favela De robô magrela Eu vou tranquilão Hoje tá jogado Hoje tá jogado Pretão Tranquilo Eu vou de BMW De jet na favela De robô magrela Eu vou tranquilão Onde comecei Vários começou Poucos me ajudaram Muitos criticou Deus abençoou Onde nós pisou Fã nós conquistou Molecão chucrou Na mesma batida Na mesma sintonia Tô matando sempre Um leão por dia Só não se emociona Na minha picadilha Que onde nós chega Já virá notícia Você é louco Mil grau Você passa toca Mano Tem que o videoclipezinho Lá também Videoclipe Eu dei uma atenção No videoclipe Como que foi o dia De gravar esse videoclipe Chamei vários parceiros Do grau Parceiro aí brecado Pela mulher Me encostou Achou que ia estar Mal revoada Cadê um levou Sua nave Geralmente Clip é como Daquele modelo Realmente Tinha uma par de mina Falei mano Chamei uma par de mina Chamei vários caras De moto De carro Paredão de som E corte de giro E piscina O bagulho ficou jogado Ele ficou com medo Da cunhada Ah cunhada Me mandou embora Foi bom no vídeo Foi bom no vídeo Se ele fosse Ia dar trave Foi bom no vídeo Tá certo E mano Conta um pouco Da história de vocês aí Como que vocês Começou no grau E pá Tá ligado Vocês teve algum trampo Antes do grau normal Como que vocês Foi pra correria mesmo Meu na verdade Desde 2016 Eu sempre Eu comecei primeiro No Facebook Mano Eu sempre gostava De postar meu grau Eu via que eu era Meio diferenciado Pô O pessoal gosta De ver meu grau Então vou começar A gravar isso Comecei no Face Quando eu vi que O Instagram tava Começando a bombar Falei mano Deixa eu migrar Aí tô aí mano Fiquei Cinco anos de trampo Bati um milhão Esses dias Pô Só tenho a agradecer Só a todo mundo Pode crer No começo No começo Você acha que foi Mano Muito difícil Pra você chegar Ó Tem pessoas que Vem mandar mensagem Pra mim Link Qual foi sua maior dificuldade Meu Eu não via dificuldade Porque eu sempre Olhava lá na frente Pô Eu quero isso E meu Eu sempre via resultado Hoje em dia Tá mais difícil né Porque mano É muita gente E meu Eu só tenho a agradecer De verdade Nossa Foi um sonho realizado Bater um milhão Ô Link E quando começou Quando você começou Os seus pais Mano Minha mãe sempre Falou Meu Para com isso É muito perigoso Meu pai Meu pai É o meu maior fã Pô Até hoje Meu pai me liga todo dia Meu pai É o meu maior fã Minha mãe Já se acostumou Só que Minha mãe Me brecava demais Mano Mas tipo assim Eles não ficavam com medo não Por exemplo Tem aquele vídeo Que você repostou Esses dias Que a moto passou Por cima de você Foi Na verdade Eu tava no grau E a moto me atropelou Porque era MT O freio dela muito forte Eu até gravei Eu assim Com o braço deslocado Foi forte Você viu né mano E tipo Mano Sua família fica como Quando acontece Essa parada Não Ainda bem que eu tava De capacete Mas Meu É Caindo que se aprende Mas não pode Nem pensar A família já ter Você tá acostumado Porque você Desde menorzão Sempre A família já Já gosta da adrenalina Já sabe Não ele vai passar por essa É já fala Não adianta falar Com ele Deixa ele Mas antes da fama Em 2012 Eu não escludi um ouvido né Tô usando o fone aqui Mas é só de enfeite Mano Em 2012 Em 2012 Quase que eu subi mano Tá ligado É época que Na quebrada Todo mundo andava Sem capacete Hoje é diferente Hoje todo mundo Andava de capacete Nas quebradas Antigamente Mano Andava sem capacete É monçonadão Eu bati de frente Com outra moto Bati minha cabeça No guidão de uma moto Foi daí que eu tive Traumatismo E perdi a audição de ouvido Meu Foi anos da fama Pô Foi Todo mundo fala Que foi um milagre Os mestres falam Que foi um milagre De eu voltar Em 2012 Em 2012 Tipo você já gostava Já de umas motinhos E aí você Chegou a ficar internado Muito tempo Eu fiquei em coma Dois dias Eu não lembro de nada Do acidente Só lembro O primeiro rosto Que eu vi Quando eu acordei Que foi na enfermeira Mãe do amigo meu Ainda bem que Eu sei que vários tem Como é ficar em coma Meu O moleque me pergunta isso Meu É só um negócio preto Assim Você não vê mais nada Você não sonhou não? Tipo na novela Os caras vão dizer sonha Eu não vi nada Diferente Eu vi o pretusco Eu vi o pretusco No escuro É bem pretusco Eu não vi nada Tipo você apaga Real Você nem imagina Que você passou Dois dias Você não tem Nem sensação Do tempo né mano Pra mim foi Você não teve Nenhum sonho Se teve Não lembra né E aí logo depois Tipo Demorou quanto tempo Depois desse acidente Pra você estourar na internet? Meu Foi em 2012 Depois de Três anos Então tipo Teve todo um rolê ainda E você não traumatizou não mano? Tipo por exemplo Eu vejo que vocês caem Mano Não dá aquela traumatizada Aquele bagulho não? Esse acidente Eu não lembro de nada Se eu tivesse lembrado Eu acho que eu tinha pegado Um trauma Só que eu não lembro de nada Do acidente Tipo Não tem a sensação né Só sabe que você ficou lá Esse que eu caí Que eu zoio o braço Com o MT Que a moto me atropelou Eu tinha pegado Um certo trauma Mas Pô É só usar capacete Macho No começo é assim né mano No começo Começa a se acidentar Você Mano Pode nem pensar em cair Vou ficar tranquilo De moto Mas O cara quando gosta Mano Mano Você pode Deus me livre e guarde Mas você pode Perder perna Você Você vai querer tentar Você vê Pessoa empinando sem perna Já vi Você tem que ver esse moleque empinando Ele tem uma mil duzentos Mano ele é muito pequeno Mano ele é pequenininho Ele empina na moto Maior que ele mano É engraçado Fala pra mim O link Pretão E lá na quebrada de vocês A molecadinha Nossa moleque É da hora Ô mano Tá ligado Eu até falo as vezes Conversando com os parceiros E pá É da hora Tipo um adulto Pá te abraçar Tirar uma foto Mas criança Quando chega Você vê que a criança Tá tipo Emocionada A criança é pura né mano Criança quando Quando não gosta gosta Quando gosta gosta Mano as criançada Vem como Abraçando perna Pequenininho Nossa o seu fã Tá jogado Mano beijando Beijo no rosto Quer cantar música Quer Tô dando um grau Mostrando uma bike Mano é um bagulho que É da hora É da hora É da hora É gratificante É criança É gratificante Eu fico feliz Tem hora que eu tô viajando Nesse dia eu tava voltando de Bauru Viajamos lá pra Bauru Foi soltar uns conteúdos Lá Tamo voltando na estrada Do nada No meio da estrada Um molequinho Com a bicicleta Do nada Parado Quando viu Fazendo assim Só que você tá 200 Pum Aí eu já vi um moleque Fui freando Fui freando Fui lá na frente Vem um moleque com a bikezinha Pedalando Nossa eu sou seu fã Não sei o que E o bom Dá um hino Não não mano Fazer um vídeo comigo Não dá aqui o celular Já faz o vídeo Mano eu sou seu fã Obrigado pelo carinho Já me abraçou Beijo no meu rosto E tudo Abraça tipo Você vê que tá de coração Dá uma idade mesmo né mano Nossa mano Vai com Deus Eu me inspiro em você E tal Nossa não tem Tipo você já viaja Isso que dá motivação Pra você continuar a viajar Às vezes você tá tipo Mil quilômetros de destino Mas já é uma motivação Nossa Que da hora Estourei no norte É isso mesmo Pode crer É uma inspiração né mano Você escutinha dar uns grau de bike Também antes Tipo como que é Você olha Porque mano A gente no nosso conteúdo Por exemplo A gente chamou a molecada Também que dá um grau de bike E mano Você vê que a paixão Já começa ali Tá ligado E hoje em dia Hoje em dia o grau de bike Tá bem avançado Na minha época não era assim Meu os moleque Tá mandando Meu Tá demais Os moleque de bike Mas tipo Os moleque Tá de bike avançado É a mesma coisa Quando pegar a moto Vai tá tipo Nós tá lançando os graus aqui Mas quando os moleque Tá de bike vim Já vai ser outra geração Já vai ser outro Outro tipo de grau O bagulho é foda Você acha que eles vão estar Mais evoluídos Muito mais A tendência é essa Tipo esses graus Sem as mãos Raspar as mãos no chão É tudo lançamento Não é tipo o grau de Das antigas Não é mesmo não Não é Não é Tipo você trompa uns caras Das antigas Por exemplo você Você deve entender É das antigas Eu era assim ó Eu tinha uma barra forte meu A moda é o que? Levar É isso aí Eu tô conversando com a minha amiga Eu tipo te explico pra ela Mano você pode levar Cinco quilômetros Você só tá levando Você pode fazer um grau de tipo Tipo vamos supor Vinte metros Vinte metros não Cem metros aqui De você dar um grau Raspar as mãos no chão Cruzar Fazer várias coisas Você parou o bagulho mano É tipo assim É assim É assim Não é tipo Na minha época É quem levava De 47 anos Era só aqui ó Quem levava tava Só a bicicletinha Levava direto né Já era Não tinha esse negócio de Hoje em dia Quem faz isso é tipo Os caras até zoam Grau bucho É mesmo É grau bucho É foda E tudo vai evoluindo né Grau É isso aí É moto É Mano mas de onde você acha Que vem essa paixão Porque por exemplo Quando a gente trocou ideia Lá com a galera da bike Mano você vê que o olho Dos moleques Enche de lágrimas assim Falando Não mano Eu gosto disso daqui Pum tá ligado Até a galera da moto também mano Eu acho que Se eu tiver falando errado Vocês me contariam Mas acho que não é mais o país do futebol Acho que é o país do grau mano Hoje em dia o sonho de todo menor é Pô quando eu crescer eu quero empinar Eu quero trampar na internet Já ganha bicicletinha e já começa É difícil hoje em dia É difícil Pelo menos onde eu vejo Pelo menos na minha comunidade Onde eu vejo Antigamente Nós via tipo Os moleques queriam jogar uma bola Pá na rua Tipo colocava gol a gol né Colocava as pedras Vamos fazer gol Pá um contra o outro Hoje em dia você vê os moleques Debater no grau de bike mano Você vê os moleques sem a roda Pum Então A tendência é o que? Aumentar Quando vai E eu acho que o Brasil Deve ser o lugar que tem mais isso né Grau Acho que não Não deve ter outro país Que é desse jeito Não os Estados Unidos também É assim Vários gringos Os caras que Os gringão também Ah mano Mas sonho sonho Mas Não é todos os gringos Não é tipo todos Aqui nós Aqui Qual que é a diferença Aqui tem muita favela mano Então Os graus sai tudo dentro da favela Difícil Você vê um boyzão Começar aquele Os moleques Cada tudo na favela A favela é grande É muita favela no Brasil Então todos E até fora os moleques Tá tudo treinando Treinando Quando pega moto Os moleques Querem na frente de uma escola Querem mandar um grau Querem que as minas É isso aí Os moleques querem Aquela chaveada Mano E tipo assim Qual que é a diferença Tipo A galera fica A galera fica criminalizando O grau de rua e pá Só que a gente sabe Que mano Também tem lá O grau dos caras Que mete Os kitizão Tá ligado Vai lá Tem um lugarzinho deles E ninguém Tá ligado Clica os caras Como que é pra vocês isso Mano Como que Enfrenta esse preconceito Mano É tipo dois temas Grau Como é o nome Esse grau Grauslin Willing E grau de rua Grau de rua Que nem Eu fui Esses dias eu tava lá Em Peruíbe Aí tava tendo um evento De um grauzinho Lá Tava uma chacra Clandestinão Aí suave Aí tinha um cara Com tipo uma CB300 Tal Sem a roda da frente Toda preparada Mandando uns graus Só que eu tava percebendo Que tipo Não tinha ninguém Gravando o cara Aí o cara mandando uns graus Bonito Pá Sem o pé Pá Subia Aí eu cheguei E tal Aí os moleques Já soltando as motos Não Raspa minha moto lá Uma XJ E pica uma rua Todas buracada E eu tentando Pá Só que eu percebi Que tava todo mundo Concentrado gravando Aí consegui Daqui a pouco Não raspa essa Não é foi 800 das novas Aí tipo Você vê que grau de rua Por mais seja tipo Diferente Não é tão bonito Igual aquilo Mas é grau de rua As pessoas tipo Se comunica mais Fica mais da hora Os caras que é o gueto É o gueto É o gueto Vamos ficar no sítio Não Não quero ver Aquele tá muito perfeito É da hora Será que ele vai cair Será que ele Quando ele conseguiu Eu tive entendimento É isso mesmo Tá ligado É tipo assim Tem muito Rodoanel aí Desativado Que pô Que que custa Deixar um espacinho Pra nós Empinar Tem um perto da minha casa No Rodograu Eu sempre vou lá Mas pô Ainda não trouxe Polícia lá Mas mano Eu prefiro Mil vezes empinar Lá no Rodograu Um espacinhozinho Do que ficar empinando Do que ficar empinando Na rua Porque na favela Se Deus o livro Você atropela Uma criança Alguém Meu Tá lascado Mano Mas eu já ouvi Uma galera falar também Que as vezes Os vereador Acaba liberando Um lugarzinho Como que funciona Isso daí mano Ah sim Libera no dia No ato lá Pra eleição Depois já era Então tipo assim É mais por interesse Do que por É bem isso mano Você acha que Qual que é o caminho Que você acha Pra conseguir viabilizar A parada E o grau de rua Ser liberado Pra galera Meu Tá ligado O Rocan Norte Ele me chamou Pra um podcast É dois Rocan Me chamou Pra um podcast Então mano Eu vou marcar pra ir Porque assim Aos poucos Tá todo mundo É Todo mundo na mesma parada Se for parar Pra pensar Tem vários Rocan Vários polícia Rota tal Tudo Entrando na internet Postando tipo Seu perfil lá E tal Tipo acompanhando Postando conteúdo também Prendendo moto também Entrando em favela também Porém Os caras tá na internet Eu tô vendo a hora Que vai se juntar Vai tipo Não nós damos grau É só que é um espacinho Os caras vai entender isso Vai ir atrás disso E vai se juntar Vai fazer um negócio legalizado E no final Não tem ninguém contra ninguém Né mano Tá todo mundo Pelo rolê Exatamente Parar o grau É um negócio Mano Impossível É impossível Também acho Impossível O cara quando gosta Mano O cara tá andando de moto aqui Tipo Esperando em qualquer lugar Tipo às vezes tá do nada Tá distraído Vou mandar um grau Pra dar uma relaxada É um negócio Que não tem como mais parar E vai legalizar Já acorda Já tá pensando Nós tá atrás disso Pode ser que legalize Quando nós tipo Já tiver velho Vou falar pra vocês Os caras seguem Seguem nas redes sociais Seguem Os caras tem o trampo deles É polícia É PM Legal Ela vai respeitar tudo Ah parou Vai dar multa Tranquilo Mas ele tá seguindo nós lá É então Tá seguindo É que é o trampo do cara O cara tem família O cara tem que sustentar a família dele Mas tá seguindo Tá seguindo Esse dia Nós tava em Bauru Aí eu peguei Postei lá E tal Falei ó Vamos fazer um rolezinho De despedida pela cidade Dez horas Dez e meia da noite Aí tinha logo Um sargento da força tática Seguindo você Acompanhava o parceiro E me seguia Ele mandou uma mensagem Pra mim e excluiu Porque eu acho que eu não seguia ele Ele não conhecia eu Mandou o parceiro E aí Cuidado hein E tal Aí depois ele aí Deu certo e tal Porra deu um salvinho Mas eu tava trabalhando E tal Caralho Que foda mano Um policial da força tática Eu falei Nossa mano Tipo Porque mano Que satisfação Se você pensar também Grande parte dos policiais Também veio da quebrada mano Ele gueto Então provavelmente Esse cara já deu um trauzinho Mas às vezes Até nem isso também Mas Não é porque ele é um policial Que ele não é um ser humano Tem sentimento Sabe que gosta Sabe que Mano É um moleque Gosta daquilo Certo É erro mano Você empinar dentro de uma quebrada Porque tá tendo até salve agora né Para as quebradas Não pode mais empinar Mas Pique Os moleque vê Os caras Os policia vê que tipo Não dá Tanto é quando você para Os policiais Tem policiais que trocam Uma ideia mano Tá certo e tal Sei que vocês gostam Mas pina na rua e tal Mas tem policiais também Que tipo É tipo policial Parece que sei lá Meio que antigo né mano Tipo fala Não que não pode Não sei o que Vou prender sua moto Vou te cobrir de moto Você vai perder essa morte Tanto Fica revoltado Tipo um negócio desse Só por sua traseira Tá raspada Você tá andando normal O bagulho é Como que é isso mano Tem uns policiais que Tipo é de boa Mas também tem uns que clica né mano Tem policiais e policiais Assim Se você dá fuga Ele tá na neurose Ele vai te fuder Vai pegar Agora se você der um grau Tromboso polícia Encostou A ideia vai ser Ideia de homem pra homem É homem pra homem Mano Assim Eu nem lembro a última vez Que eu dei fuga Isso que eu ia falar Tipo assim Agora que vocês Agora que vocês Agora que vocês Agora que vocês Tá tipo na internet Pá Firmeza Nem tem mais porquê Tá ligado Mas você já deram Uma fuguinha sinistra Tem alguma história aí Que você Eu já dei cada fuga Assim Eu tava no rolê no turno Esses dias meu Assim Eu tava num bonde de moto Tava junto Na marginal O policial apareceu na frente Mano Pô Eu só abaixei e acelerei Inevitável Mano Uma vez Eu dei uma fuga Que toda vez Que alguém me pergunta Eu gosto de contar essa fuga Conta Fretão Vai ver Eu cheguei do trampo E pá As molecada no churrascão Na quebrada Na frente da minha casa Eu cheguei Eu tinha um XRE Só que eu era menor Eu tinha 17 anos Aí suave Aí vamos fazer um rolezão Vamos Deixa eu matar Vamos fazer um rolezão Vamos Juntamos todas as motos E tals Tão mandando Lá na quebrada Tem um morro Morro do macaco Morro favelona Só que tinha acabado Luz geral Aí suave Nós tá andando e tal Eu puxando o bonde Menosão Cortando de giro o moto Daqui a pouco Eu tô tipo Num cruzamento Passa um moleque Enrolado Com a XRE Fica dando fuga Só que tinha outros moleques E viu E não falou Tipo Tá moiado Fica Ficou quieto Aí eu tô indo Pum De encontro Na hora que eu olho Pro lado Logo uma força tática Na época era logo A blazona Mano Já fico jogando Aviatura Aí eu peguei Cortei eles E fui cortando Fica uma par de roscada Atrás E eu acelerando E o moleque Tipo na minha garupa Moleque desesperado Para Para E eu como Cala a boca Cala a boca Mano Mano Acelerando Aí chegou uma hora Que eu fazia umas entregas De moto também Chegou uma hora Que tinha Fica um cruzamento E saí na avenida Eu falei Mano Se eu passar ali Já era Ganhei Aí eu pum Só que era cruzamento Ali é cruzamento Não sabe se vai vir um carro ou não Você não sabe ou não Porque é Pique ponto Você não tá vendo nada Do nada vinha a tiazinha Com palio Branco Aí a tiazinha Eu com a motona Vinha assim Com a XRI Chegando um zão A tiazinha Tipo olhou pra mim Freou Se desesperou Mano Parou Bati na porta Pau Eu bati a moto Tipo virou Só que eu Eu tava Mas não tanto Tipo travei Que eu vi que ia bater O parceiro tipo Caiu da garupa Caiu Só que eu travei Aí eu falei Mano Monta Monta E a tiazinha já desesperou Meu Deus E eu sabia que a viatura Eu monta Monta E o moleque tipo Desesperado Aí eu já vi a viatura Vindo de frente Eu tipo acelerei Resumo Conseguiu fugir Os caras tipo Já mandou tipo uns tiros Só que acertou tipo Nos prédios que tinha Aí eu peguei Fui embora Aí o parceiro Moscão Foi lá Os caras pegou ele Aí os caras bateu nele Falou Mano Você vai falar onde ele mora Você vai falar onde ele mora Aí o parceiro Tomou os roupas Mano Ele mora na rua Falou tudo Falou tudo Aí os parceiros Tá aqui conviado Mano Tá feio pra você Os polícia querem te pegar Falei Mentira Sério Suave Pôs o parceiro E os caras acompanhando Que tava comigo no giro Não é só Mano Sai daí que tá feio Não tem o que fazer Os caras pegou Colocou ele na viatura Aí foi tipo A força e dois Ocam Foi até minha casa Tipo Acabou luz geral na cidade Chegou na minha casa Como? Abrindo portão Com aquelas luzonas Lanterna zona Lanterna zona Aí minha mãe inocentou O que que tá acontecendo E tal Cadê o Daniel Aí ela falou Não Tá andando com os coleguinhas dele Tipo Inocente É que ele deu fuga Lá e tal Ele tá Documento dele tá aí Já pegou Minha mãe já entregou documento Documento da moto E eu senti lá Só olhando a quadra de cima Aí os caras tipo Deu umas multas Deixou o moleque lá Todos pancados E foi embora Meteu o macho Aí eu já vendi a moto Porque a moto ficou no maior flecha Os caras ficou Fazendo comando direto na quebra Os caras ficou até bravos Daquela hora Rastou a quebrada Seu o que Eu falei Mano Só força Você ia segurar o bió Eu vou parar Hoje em dia você dá fuga ainda Ah não Não vira mano Vira mais né mano Hoje em dia Hoje é altamente Hoje é altamente Mas tem vários Que não pensam igual nós Não pensam Porque o que acontece É nossa vida É nossa vida e tal Mas é trágico né mano Sua moto vai presa Tem que atar de ofício Tem que atar de Sua moto fica muitos dias E vai aumentando E tipo assim Você na internet Você tem um dinheiro pra pagar O moleque dá quebrada Então nós nem Nem se apegam Quer prender O moleque dá um trampinho Agora o moleque que tipo Vamos supor Ganha mil reais por mês Tá com a moto financiada Ela 48 vezes A parcela é a metade do salário Tipo é dinheiro de gasolina De curtir um pinhão E trabalhar Os moleque é da fuga Era essa que Você viu Os moleque morrendo mano Morre E a vida é uma só A vida é uma só É uma só irmão Subiu já era Só que eu tipo Entendo os moleque Mas ao mesmo tempo É tá ligado É foda É rapaziada Toma cuidado Toma cuidado Para troca ideia Porque mano É sua vida É sua vida mano Brincar com a vida é foda É foda A vida é valiosa né mano Exatamente E pretão Essa pergunta aqui é foda Qual que é a fita viado Que os caras ficam falando Que você é influência de motel Viado Os caras alobram né É porque é o seguinte Os caras não tem coragem Não tem coragem Não tem contato Esse motel me chamou Para fazer uma permuta Só que eu nem respondi mano Vai que vai fi Eu já fui lá já Foi não É mó da hora mano De graça Você no motelzão Comendo bem Café da manhã Janta Piscina Você não vai Osasco É pertinho ali mano É macho filho Mas e aí qual que foi a fita Os caras deu um salve Aí você fez a lá Permutinha Ah os caras me chamam Não Ó as ideias Pum Tô no motel aí pá Já tava estourado na internet Aí eu Não Você não quer fechar uma parceria Eu chamei ele Você não quer fechar uma parceria e tal Ah que chama no e-mail Tal É nem vou chamar Também tá tirando Suave Aí na porta Ela falou Você queria fechar uma parceria É mandava pra fechar uma parceria Não Dá pra te mandar Acho que era licor de cortesia Acho que era bagulho de 10 conto Falei não Nem quero Não você quer deixar seu WhatsApp Falei não Não nem precisa Aí tá todo mundo como Porque eu Eu gosto de dar atenção nos meus conteúdos Eu tava no motel Postei uns conteúdos Só que eu não marquei nada Aí o pessoal Como onde é Onde é E eu mandei os prints pra eles Não que não sei o que Tem que chamar e-mail Falei não Nem quero Não você não quer deixar seu contato aí Não não nem precisa Porque eu Segue as redes sociais É acompanha Quando eu vou no motel Eu só vou no motel Pra dar uma Fica uma relaxada Vou no motel Eu gosto de sempre Tá trocando né Conhecendo um bagulho novo E você Todos que você vai Você faz um conteúdo Bota pra galera É Que é um conteúdo Você tá vendo As imagens bonitas Uma piscinona limpinha É um conteúdo Não quero nem Eu não gosto De estar expondo Minha e tal Mas é um conteúdo É não A hidromassagem Você é louco Chavinhando O bagulho Gravando lá Aí suave Eles não fizeram Aí firmeza Dá dois dias Eles me chamam Não quer voltar de novo Não quer voltar aqui A gente faz Mas que tipo de parceria Você quer fechar Não a gente dá 50% Falei mano Você quer fechar a parceria Comigo No mínimo Eu quero Eu quero o quarto Mais top Com janta Café da manhã E tudo Direito a tudo Aqui não dá Eu falei então beleza Eu não quero não Daqui a pouco Dá dois dias Eu viajando Eles me chamam Não não vem 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 Tem muita gente Chama Primeza Aí eu fui Aí eu fui lá Falei Vou querer o quarto de mais top Cheguei dando carteirada Consegui dar uma compra Falei mano É o Danielzinho Eu trabalho na área da divulgação Zoando Aí fui divulguei o bagulho Aí o bagulho bombou Hoje em dia tem vários motel Que chama Nossa eu vou quando tipo Tem nada pra fazer Tipo o bagulho Fala não Vou dar uma relaxada Tô muito estressado Tá certo O viado O pretão Ele é É multi Tá ligado Ele é MC Grau Influencer de motel Viado Nossa Aí os cara Mano os cara Me aloprou Aí os cara Influencer de motel Aí os cara Hoje Os cara vai no motel Dia de hoje Eu olhar aqui Só os mencionamentos Molecada Tô no motel Com as mina Molecada Brisa E aí pretusco E as parceria com o motel Nada Não arrumei nenhuma ainda Pra monhada Já manda dar um salve Oxe vai ser os dois Já curtiu o bagulho Ô viado Que Não dá pra mim Só o negrão O pretão vai ser É de brincadeira né O pretão Que porra é Nem parece que é Jaqueline Quebrado É o sasco E aí Lincoln Nenhuma parceriazinha De Esse motel Já faz chucro Eu sou chucro Esse motel me chamou Aí eu nem respondi Mano Oxe Só força Só força Mas se vinha as notinha É trampo né É vem Vem com a mussarela né Lincoln Vem com a mussarela Mas assim Tem certas coisas É top É top Comer bem Algo fresquinho Ô você vai Ia gastar uns 400 500 reais Você vai lá Então tem certas coisas Que eu prefiro pagar mano Mas O bagulho é A longo prazo né Eu também É que no caso dele É o conteúdo Ele já avisa o conteúdo O conteúdo Da Marcos Da Marcos O moleque perreca Meu Uma coisa que ficou de cara mano É o tanto de gente Que acompanha assim Pô É muita gente Pô Eu acho que é uns 4 5 estádios lotados Acompanhando nós Mano Eu ia falar um bagulho Que quando a gente vai Montar o podcast A gente dá uma conversada Com a galera né Pra ver qual que é a parada E aí o irmão Dessa outra jornalista Aqui do portal Ele foi tipo Mano Eu não sei qual foi a quebrada Que ele foi mano Pra fazer uma tattoo Só porque vocês tinham postado Vocês postou Ele tipo Mora numa quebrada Ele foi lá Não tá quebrado Só pra fazer a tatuagem mano Então acaba funcionando né Mano O bagulho funciona de verdade Ó Antes de eu tipo Ficar conhecido na internet Eu já fiz Eu tenho loja Até hoje loja de roupa E tipo Eu sei como funciona Uma parceria Então eu já Me valorizo Porque eu já contratei vários Tipo Contratei Contratava os caras Vinha na minha loja Eu via o retorno Realmente as pessoas Não Vim pelo tal Vim pelo tal Vim pelo tal Tipo Eu vi que o bagulho traz Então hoje Que eu também tô conhecido Eu sei como funciona Se eu for divulgar Eu sei que vai ter retorno Então você não tá Que nem as vezes Uma pessoa que te ofereceu Um negócio Divulga lá Não é assim Você não tá tipo Ganhando Você tá divulgando o cara Então você tem que pensar Em tudo isso Entendeu É É mano É a mesma coisa Você tem um barzinho Um barzinho O negócio tá murcho Aí vem você Não divulga aqui Tal 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 Outras pessoas Que gostam de você Vai ali Porque você acompanhou Vai lá Você foi lá Nossa ele passou por aqui E é Realmente é isso Entendeu O Pretusco também Tem um seguidor lá Já fez umas rifas Já Pretusco Rifa Sorteio Tá ligado Eu tenho Lá onde eu trabalho Em Boituva Eu vou lá num restaurante Pega uma armita Do restaurante lá Aí eu já mando Na minha sala mesmo E aí família 2x8 Quartou O que cabe na data de hoje Feijoada É Tempero de papa Entendeu O cara falou pra mim Pretusco Tá vindo gente O telefone não para mais Eu falei amém Amém Tá bom assim Entendeu nego Aí o cara tipo Tá ganhando um bagulho Mas tem que valorizar você Ele reconhece Ele reconhece Se reconhece Da hora Agora tipo Vai te mandar só Pique em um supo Só hoje Faz lá já era Tipo só uma marmita Não pego Você nem pega Eu quero assim Eu pago Prefiro pagar Meu bagulho é assim Assim assado Se quiser Já tem um planozinho Né mano Pra tipo Porque o que Nosso foco é postar Quanto menos Divulgação possível Quanto menos Nós queremos postar Conteúdo nosso O pessoal quer ver Conteúdo Que nem as vezes Eu acompanho as pessoas Ah não sei o que Isso aquilo Não sei o que Mano você tem que postar A menos divulgação possível O pessoal quer ver conteúdo Quer ver Quer ver você Seu dia a dia Mano o Carlinhos Maia Falou isso uma vez Acaba ficando chato Mano o Carlinhos Maia Ele falou isso uma vez Ele falou Mano meu arroba é caro Meu arroba é meu trampo Se você quiser meu arroba Você tem que pagar Eu prefiro mano Eu também prefiro Meus bagulhos Que nem Eu fecho se for um parceiro Que nem motel Já é um bagulho Que eu ia pagar 500 pau Ele gosta Aí tá da hora Aí tá da hora Mas que nem Tem gente que vem Pique Mano Te mandar uma camisa E divulgar lá Não eu tenho loja Não preciso Divulgar sobre uma camisa Não dá pra você vir aqui Na minha agência Divulgar Que nem eu fui na agência Esses dias Eu falei mano Eu cobro 500 reais Pra ir na agência Postar tipo Três store Quatro store No máximo E olha lá Porque é uma agência Porque é um conteúdo pra mim Agora Esse Rocket Market aí As pessoas me chamam Eu cobro 500 reais Um store Mano E Se não Nem prefiro E as Quietinho É mano Total mano Vai na pizzaria Tem hora que tem gente Que tá chatinha Não Prefiro pagar A pizza 30 real Tá tirando Do trampo É Tem gente que é isso aí mesmo Tá ligado Fala mesmo O Lin Quando eu te pergunto E as rifinhas Dá Já deu pra fazer O primeiro milhãozinho Parça É Comprei meu carro Comprei meu jet Meu Tem uns parceiros Que eu troco ideia Assim Eu falo Mano Eu acho que eu já zerei Porque Tô com o meu jet Tô com o meu carro Minha casa tá bonita Moleque é vivência É Tô com a minha marca de roupa Tô com o meu quadriciclo Tô com minhas três motos Mano Eu acho que Dá pra vir um filho agora Então eu acho que eu zerei Só viver a vida Só tirar onda Você não tem nenhum sonho Mais um sonho pra frente Assim Assim O sonho era bater um milhão Agora Vamos trabalhar pra Bater em dinheiro Eu acho que em bem Em bem Você tá quase meio milhão Então Vou ganhar trampar Moleque gosta de curtir a vida É É O jet ski É Quadricico Ele gosta de curtir a vida E você pretão Asifinha Eu tava vendo que Tipo assim Você já tinha um público Mas o seu público cresceu mesmo Através dos sorteios Né mano E agora Você agora tá do lado Que tá fazendo sorteio Dá pra fazer uma beira Como que é Foi assim Tá ligado Vamos supor Eu tinha oito mil seguidor Oito mil Só que eu sempre fui Cara de pau Eu gostava de fazer vídeo Eu tinha loja Eu fazia muito vídeo Pra minha loja Aí o que acontece Eu peguei Aí o parceiro Certo dia chegou Mano O Hugo vai soltar um sorteio Você não quer entrar Sorteio três e meio Três e meio pra entrar Aí eu mano Será que eu entro Mano Pique três e meio É dinheiro mano Querendo ou não Não é Hoje em dia tem uma condição melhor Mas Falei mano Eu nem tenho esse dinheiro Nem tenho Eu tava solto Ele tava desandado Me gastando dinheiro pra cara Saindo pra balada Ele tava só com a lojinha ainda Só com a lojinha Suave Aí eu falei mano E eu não tinha esse dinheiro Eu não tinha Aí eu falei com o meu sócio da loja Tinha um sócio lá Falei mano Você não quer pagar Eu já avisando aqui Já chamando Falei não Vou tentar fazer uma estratégia Os outros pagam Depois eu trabalho pros outros Aí eu chamei o meu sócio Falei mano Você quer patrocinar esse sorteio E Porque nós tava pagando Mano Tava gastando absurdo Com o influencer Pros outros pra divulgar minha loja Falei mano É muito mais fácil divulgar eu E eu pôr a loja pra andar Aí ele mano Quanto é? Pá Três e meio O moleque já mais cabeça E eu mais desandão Indo pra balada O moleque já guardando dinheiro Nós fazia festa Ele guardava dinheiro Que eu sempre organizava uns eventos e tal E eu desandando Pra balada Daquele jeito Aí ele Demorou Vamos pá Aí eu chamei umas adegas Nossa tabacaria Mano Vocês não querem chegar com 500 reais Tá Vou patrocinar tal sorteio Que era o do Hugo Que era três motos Lembra? Já era desenrolado A Tider A pessoa escolhia Acho que era três motos Suave Aí ninguém quis Não, não Para Não sei o que Se der errado Falei firmeza A moleque foi e pagou Eu falei mano Se você pagar Vamos fazer assim Eu vou divulgar a loja pra sempre Que já é nossa E Tá ligado? E você vai ter tipo Mais pra frente Eu vou começar a fazer sorteio Independente Seja barato Seja caro Você tem três perfis comigo Não Você tem um Não, na época era tipo Um perfil comigo Que era o da loja Era Não, um perfil Fora o da loja Tipo Vamos supor que eu cobrasse 400 reais Pra ser patrocinador Ele tinha 400 Demorou Fez Pum Aí suave Aí eu entrei Aí tipo Vamos supor Eu pulei pra uns 150 mil seguidor Só que eu caí muito Eu caí pra uns Tipo 70 Tá ligado? Porque sorteio Você cai E eu soltando os conteúdos Você cai muito Na época ainda Que tinha acabado de lançar Sorteio Você caia disparado Hoje em dia Caia até menos Mas antes Você caia disparado Mas depende muito Do seu conteúdo também Aí eu tô acompanhando Outros patrocinadores Tô vendo que tá caindo Tudo de igual Só que os outros patrocinadores Tá como? Soltando sorteio? Rifa? Aí não andava Falei Mano, não tá na hora De eu fazer sorteio Suave Aí teve outro sorteio Do alemão Eu tipo Tava com uns 80 Falei Mano, acho que eu vou entrar Nesse sorteio O alemão foi o sorteio da Porsche Tá ligado? Que é sorteio mais comentado Mano, sorteio vai bombar Mano, se eu não me engano Era 4,5 E eu ainda não tinha dinheiro Só que meus conteúdos Tava bala Tá ligado? Eu tava soltando Eu só tava soltando conteúdo Não tava soltando sorteio E grau, grau, grau De roneteiro E mano, botando pra fuder O bagulho Aí teve uma hora que Tipo, o seguidor começou a subir Eu falei Mano, vou entrar nesse sorteio Vai me dar uma engajada Falei Mano, quer pagar Aí falei pra esse mesmo Você quer pagar 4,5 lá E eu te mando mais 2 perfis Vou começar a fazer sorteio agora Você vai ter 3 perfis comigo O resto da vida Independente de fazer sorteio Vai subir no total O moleque O moleque já visionaram Demorou Pum, pagou Hoje Todos os sorteios que eu faço Ele tem 3 perfis, mano Todos, todos O moleque investiu Mas foi um pai pra você, mano Foi um pai, tá ligado? Eu respeito ele, mano Tipo Tipo, agora todo sorteio Eu faço sorteio de 100 reais Faço sorteio de 800 reais E o sorteio de vocês? Aí ele ganha tipo centavo Sem fazer nada O sorteio de vocês Como que funciona? Vocês cobram um valor Pum Vocês conseguem, tipo Tirar uma grana de boas Em cima do sorteio? Como que é esse rolê? É, eu comprar o bem Vou calar pro patrocinador chamar E fazer a beirinha mais, mano Porque... Compensa, né? Fazer o trabalho pra Ganhar menos Então tem que ganhar pelo menos Uma beirinha a mais Mas tem muito perreco? Tem uns perrequeiros que vem Meter o louco? Mano, eu já coloco Mensagem automática lá Assim, eu coloco Eu respondo Tem muita gente que chama Pega mais confiança Mas tem muita gente que chama Mesmo só pra... Pra perrecar, mano Só pra perrecar Trocar ideia Aí tipo, nesse sorteio que eu entrei Aí eu tipo Subi pros 230 Só que aí foi caindo, né? 220 210 Só que eu falei Agora eu tô com um peak Mais de 200 Eu tenho que trampar Comecei Tanto é que eu tipo Dei uma abandonada na minha loja Eu comecei a soltar conteúdo Grau, grau, grau Indo pra rua e zoei Isso, aqueles Mano, os stories Tipo, eu com 200 mil Tava batendo 5 mil 5 mil visualização Só que eu trampando Trampando Soltando conteúdo Sentando Indo atrás daqui Daqui a pouco começou a subir Aí o seguidor começou a disparar, mano Começou a disparar aí Aí tipo, eu fazia muito conteúdo Tipo, tá jogado Eu ia pras baladas Mano, hoje o bagulho tá jogado Aí, tipo, pegou Aí todo mundo começou a falar Tá jogado, preto Aí os outros Começou a me marcar Eu olhava os mencionamentos Tudo mais de 9 em 9 e mais, tá ligado? Todo dia Tá jogado Os outros nas entregas Os motoboys sentados Tá jogado Um gato deitado Tá jogado Mas começou a chegar Um seguidor mais legítimo, né, mano? Pegou tipo uma gíria nova É, tipo Pegou É um bordão Aí o seguidor começou Eu olhava pro dia Tinha dois, três mil seguidores subindo Mil, mil Subindo e subindo Daqui a pouco o bagulho disparou, mano Aí começou a subir Aí hoje eu tô com Quase 600 mil, mano Tô com 540 E a Grau é Arte, irmão? Como que surgiu? A Grau é Arte É Meio até engraçado De comentar esse assunto Em 2017 Eu comecei a vender camisa Aí um amigo meu Sociedade Grau é Arte SP Meu 2017 2018 2019 Sempre vendendo muito, mano Acho que eu já vendi Umas 10 mil camisas Aí Eu O parceiro que vendia Outra marca Ele tava se sentindo Meio incomodado Porque eu tava vendendo muito Trampando Fazendo conteúdo E vendendo camisa Tendência só Só crescendo Ele ficou meio incomodado Falei, mano Você não tem filho Você não precisa Falei, beleza Vou sair fora Eu fui lá e criei a Grau é Arte Sem o SP Criei site Registrei a marca Meu negócio tá explodindo Todo dia É umas 50 camisas Pra embalar Pra enviar O papo Eu acho que a sua camisa É a mais vendida Do Brasil, mano Meu, vende muito Nossa, mano Meu guarda-roupa Tá cheio lá, mano Eu vi o estoquezão Que você postou lá Postou a fotinha Nossa E aí, você mesmo Que faz o trampo? É, eu que faço o trampo Tipo, vende lá, embala, manda Manda um código de rastreio Embala eu tô terceirizando Pro inquilino lá de baixo Mas o resto No sistema é tudo eu, mano Tá dando trampo, né, mano? Tá tipo assim Já tem meio que um funcionário Tá ajudando outra galera Tá faltando só eu Contratar um motoboy Pra entregar as camisas Nas regiões perto Porque só tem sedex Eu não fico divulgando Minha casa Os pessoal ir lá, né? É, não É chato, né, mano? Mas eu vou desenrolar um motoca Pra fazer as entregas perto E, mano, a camisa Você pensa em ter uma Pique uma lojinha Um bagulho assim? Acho que depois que passar Essa fase aí da pandemia Aí eu pretendo abrir uma lojinha Mano, eu já vou fazer o convite aqui Que eu vi seu stories Você tem camisa De tudo que é quebrada, né? Rapaziada, ô produção Já Marca aí O dia que a gente vai gravar lá com ele Camisa de grau Já fica aí, rapaziada Ligado que a gente vai O pretão também tá jogado aqui Também tem? Também? Várias camisas de grau? Ah, tá jogado o pretão Ô, mostra lá, mano Mostra pra câmera aí As camisetinhas Mostra aí Mostra aí As camisetinhas Ó, ele falou que tem quatro modelos E tá explodida Quem quiser Dá um salve lá No Instagram dos caras Essa é a primeira que eu fiz Tipo, deu uma estourada agora É a primeira que eu tô fazendo Mas tá vendendo Qual a água, hein, mano? Faz coisa da hora, mano? Você vai numa cidade Você viaja Você viaja Aí, além de você tirar foto Com o rapaziada Você leva a camisa Mano, eu queria levar uma camisa E, meu Vendo sozinho Vendo rapidão, né? E pra você ver Vendo mais com a camisa de time, mano O bagulho é foda, entendeu? Se você for Aquelas térias do começo lá Do começo Se você for se aprofundar agora Você não vai ver todo mundo Vamos supor Corinthians, Timão Que nem o meu time do peito Entendeu? Defendendo o time Mas você vai na comunidade Você vai ver mais camisa de grau Do que de time O bagulho é louco, mano É da hora Quando você vai É tipo as camisetinhas de varza, né, mano? As camisetinhas de grau É sem palavras Quando você vê assim Um cara trajado Passando com a sua Tipo, com a camisa Não, quando a menina Chegou aí com a camisa Pô, da onde surgiu essa camisa? O bagulho é muito louco Mano, vocês tem a dimensão Da onde vocês estão chegando? Meu Pô Eu só sei que é muito da hora Só que É vivendo um dia após o outro Eu tava até pensando Mano, nós abri logo Uma loja lá na quebrada Peguei Várias marcas de Tipo, tá ligado? Abri uma loja bonitona e tal Várias marcas de quebrada Porque a minha sua Os seus cortes Tó, 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 tó Varas Comecei a abrir vários pontos E deixei o bagulho como Mano, tem muito Tem muito perreco Entre os caras do grau Já rolou tipo Alguém Você já for desmerecido Sei lá Por algum cara do grau Ou por algum artista Uma vez eu fui desmerecido Que eu fiquei Mano, eu até chorei Sério? Conta essa história pra gente Você lembra Quando eu dobrei o iPhone 12 No porta-malas Ele ficou um C Mano, eu chegando na Bahia Não, não Calma aí Moleque é doidão Da cabeça Você dobrou um iPhone 12 No porta-malas Qual foi essa fita? Assim Lembra que eu falei Que a gente foi parar Em todas as cidades da Bahia Todas as cidades da Bahia Eu vendendo camisa Mano, eu tinha levado 300 camisas nessa viagem Eu voltei sem nenhuma Vendi todas Meu Última cidade da Bahia Nós cansados O dia todo na viagem Eu pedi pro parceiro Iluminar, né Tô vendendo a camisa Aí o parceiro falou Ele colocou o celular aqui Eu nem vendo Aí tinha um cara Me enchendo o saco Falei Mano, me dá uma camisa Que é referência na quebrada Falei Parça, tô vendendo pro mano Não tem como eu te dar Enchendo o saco Eu louco pra fechar o porta-malas E ir embora Mano, vendi a camisa O parceiro deu dinheiro Fui lá e fechei o porta-malas Mano, eu escutei um negocinho Falei, mano Acho que deve estar emperrado É que ficou roubado, hein, mano Ficou Mano, só quebrou o ouvido, eu acho Aí fui tentar Foi daí que virou um seu Caralho Ô, nós chegou no hotel Que nós tava mal felizão E tava chegando já Tipo, faltava Chegando 200 km Faltava uns 200 km Só que nós tava animado Que já tava chegando perto Pra 200 km Nós já tinha andado 2 mil km 2 mil Pra 200 km Não é nada, mano Fiquei roubado O parceiro ficou como? Atrás? Olhando no carro Olhando no retrovisor Ele com os pé pra cima Lupa na cara Com frio Mano Não abri a boca pra nada Chegamos no hotel Falei, viado Vamos guardar o carro E ele Tipo, tristão Tristão, mano Não tinha o seguro Não tinha nada, viado Aí eu já comecei Mano, eu falei Mano, para de brisar Eu vou falar Eu vou falar porque Eu fiquei triste Porque alguém me E assim Quando eu cheguei lá No outro dia Eu peguei o celular do parceiro Eu falei Rapaziada, olha o que aconteceu Com o meu celular aqui, mano Pô Se alguém puder me ajudar aí Com um real no Pix Vai fortalecer Mano, eu consegui fazer Dois iPhones Caralho Consegui fazer dois iPhones Só de um real Tem gente que mandou cinco Dois Com a molecada que te segue Fortalecendo Mano, eu vou te mandar Porque, pô Eu gosto de você Eu vou te ajudar aí, mano Você perdeu o celular Mas teve muita gente Que, pô Você nem precisa Mano, os caras Me atacando Mano, eu até chorei Fiquei triste Falei, pô O que que eu fiz de errado, mano Ajudou quem quis Quem gosta de mim Não tô obrigando O cara mandou dinheiro pra mim E acaba sendo uma troca, né, mano Tipo assim Você tá ali Quem tá no Instagram Você tem seus rolê Mas é um conteúdo Que você tá oferecendo, né Eu falei pra ele, mano Tem mal que vem pro bem, mano Tem que pôr isso na cabeça É, tipo assim Mano, você imagina que, tipo Mano, essa viagem só foi Tá Trave Meu Aconteceu muito veneno Fala pra ir na trave aí Ó, eu perdi meu iPhone Botou que meu carro travou Motor? Na volta Caralho, velho Mas você estava, tipo, na onde? Eu estava na Bahia Saindo da Bahia Saindo da Bahia Faltava uns mil caindo ainda O carro ficou? Ficou lá Motorzão travado Mano E eu tô aqui convidado Mano, tem mal que vem pra bem Pra você ver Mano, você Perdeu o iPhone Mas você pegou dois, mano Você pode fazer um conteúdo Não, eu comprei um iPhone Comprei o resto de cesta básica Entreguei Cesta básica Entreguei Falei pra você ver Quem gosta de você mesmo Vai estar com você até o final, mano O bagulho tem mal que vem pro bem É isso mesmo Igual, aí eu Tá, trocando os decolhos na viagem Daqui a pouco O moleque tá dirigindo Pum Daqui a pouco Carro Mano, tipo Uma hora da manhã Nós não nada Porque viagem Você tá ligado com o Guetta Tem hora que você pega umas estágias Só tem mato Só você e Deus Do nada, mano Motorzão Foi ver Tipo, estourou a correia Correia do alternador A correia bateu na mangueira do radiador, né Basou tudo na água Aí, tipo, foi andando sem água Até parar Quando foi ver Travou o motor, mano Levamos lá Tal no mecânico Falou, mano Motor travou Zoou muito Que andou muito sem água, tá ligado Superaqueceu tudo Aí eu, mano Isso na Bahia Na Bahia É mal que vem pro bem, não Tá longe da quebrada, né Tá longe da quebrada O carro quebrou No meio do nada Meu, a gente teve que dormir Na Bahia é quente, né Nós teve que dormir Com as janelas abertas Mano, as músicas Tavam como nós Mano, e eu mal feliz Eu tinha colocado Um solda 22 no carro Deixei o carro Filezinho Aí você fala Mano, tô chaviando o bagulho Suave O bagulho travou o motor Deixei o mano no mecânico Vim-me embora de avião E eu, mano Deixou o carro lá E eu tô aqui como? Tem mal que vem pro bem, mano Mano Eu tô Eu sempre sou assim Tem hora Porque eu aprendi isso com o cara Eu vi um cara Pique da quebrada Trocando ideia com o mano Cara já mais velho, tá ligado Pique, pum, mano Motor do seu carro travou Mas, mano Isso aí Quanto você já ganhou, mano Na vida não é só ganhos Você tem percas também A vida funciona assim, mano Aí suave Aí travou o motor Aí eu tô aqui como? Falei, mano Já mandei o motor fazer e tal Eu ia gastar uns 10 pau Fazer o motor Isso tudo na Bahia Nem sabe quem vai fazer Na Bahia, não Aí eu já tinha voltado, né Eu já tô negociando com o cara Pá, o mecânico Ah, trouxe no guincho o carro Não, deixei lá no mecânico Eu conheci de um parceiro meu Que dá uns graus de lá também Deixei lá e pá Levei pro guincho Gastamos uma nota, suave Deixei lá e tal Tá arrumando Aí eu tô aqui como? Aí eu já mandei mensagem Pro ex-dono do carro Falei É o seguinte, mano Eu vou quitar Porque eu fiz com ele Vamos supor, dei uma entrada Falei, ó Eu vou te dar uma entrada E vou parcelar o resto Porque eu vou trampar com dinheiro Mas a qualquer momento Eu vou te quitar E o cara tava, tipo Pegou o dinheiro E financiou o carro No nome dele, tá ligado? Aí quando eu fui quitar Ele não tinha o dinheiro Pra quitar Falei, mano Eu devolvo o que você deu Aí seguro Porque eu falei, mano Vou te quitar agora E vou vender o carro mais caro Porque as tabelas tinham subido, né Pandemia Subiu o pico uns 10 mil Ah, que eu não tenho esse dinheiro e tal Agora pra me quitar É melhor eu te devolver o dinheiro que você deu Falei, demorou Mas você vai ter que segurar pelo menos o reg lá Porque a partir do momento que você vendeu pra mim Eu vendo pelo preço que eu quiser o carro Exatamente O carro é meu Quero vender por tabela No mínimo Fora as rodas Não, eu seguro o reg do que zoou E te devolvo o dinheiro que você deu Eu falei, firmeza Tá suave, né Pelo menos o cara vai ser homem Pagou Já lancei pico na Mercedes Você vê Tem mal que vem pro bem, mano Mas naquele momento ali Você ficou meio triste, meu baqueado Naquele momento você ficou de puto Se espelha Fala, mano Qual que vai ser minha saída Eu preciso, você faz uns conteúdos pro YouTube também? Faço também Tem o canal lá Tem um canalzinho E vocês, mano Tá aparecendo uns conteúdinhos de grau Aí você tem Qual que é o vídeo mais estourado lá Vocês usam o canalzinho de vocês lá? Aham, eu aí, mano É o Calaboucalinco, mano Nossa, esse vídeo aí Todo mundo fala comigo até hoje Tem tudo mais de um milhão, né, mano Como que surgiu a ideia desse videozinho aí? É porque assim, mano Eu gosto de Eu queria que esse pessoal escutasse mais o barulho No primeiro vídeo Calaboucalinco Eu falei, mano Que legenda eu vou colocar? Falei, mano Calaboucalinco, escuta o barulho da moto Mano, aí pegou Da hora, né? Aí você acaba, tipo Você nem fala muito Só deixa a moto Cantando e dando um rolê na quebrada Eu tava vendo Eu vi um vídeo do Calaboucalinco Que é dois molequinhos Aí você começa a fazer E os moleque tá, tipo Caralho, olha o barulhão Aí você, tipo, mano Começou a meter os conteúdinhos Tem quantos vídeos desse Calaboucalinco aí? Tem quatro O último foi Nossa, foi com todos os meus bens O bagulho foi louco Apareceu até águia Caralho Mas não tava atrás de mim Mas tava bem em cima, assim E o bagulho tem tudo mais de um milhão, né? É Mano, qual que é o segredo pra um outro vlog, pai? Tem algum segredo? Ó, há uns cinco meses passados Ou mais O YouTube não tava muito da hora Porque tava tudo dando carta amarela Não tava Você não tava ganhando pelo vídeo Tava monetizando, né? É Aí hoje os pessoal Eu não voltei ainda, mano Mas eu tenho o kit e tudo Tô com quatrocentos mil no YouTube Mas eu vou voltar A meta era o Instagram, mano Bati no Instagram Agora vai focar no YouTube Aí só Você mete também pra ter uns conteúdos lá no Mano, no YouTube Mano, eu criei o canal lá Comprei a GoPro Mas Tô dando tanta atenção pro Instagram Que eu Pique não quis nem fazer conteúdo pro YouTube, mano Mano Mano, a galera Tipo assim Depois, porque vários parceiros Começou a falar, mano O YouTube não tá monetizando Nosso conteúdo Porque é grau É bagulho Desanima, né, mano? Desanima Eu falei, mano Todo mundo já falou Mano, concentra no seu Instagram Você vai bater um milhão Eu tô tão concentrado aqui Porque eu não quero pique Às vezes você quer fazer pique coisa demais E dar uma desconcentrada É, melhor nem um só É quente Eu tô Quando eu bater um milhão Aí eu vou Eu tava focado Assim, tô focado Bati no Instagram, mano Agora que é o YouTube Agora é o YouTube O YouTube, ele é meio doido, né, mano Que uma hora ele tá em alta Ele tá em baixa Tipo assim, ele já Tem alguém do YouTube, Instagram Que já deu uma atençãozinha pra vocês Tipo, suporte Tipo, um Que a gente tá ligado Que os caras É meio difícil de chegar Nunca recebia É Não chegar pra dar uma atençãozinha, né? Não Eu queria É Colocar o selinho no meu Instagram, mano Bati um milhão, né? O verificado É Tem que ter umas matérias Você já tem, já, mano Uns É, eu vi uma matéria Só que Eu troquei ideia com o mano O mano falou que é Um papo de uns 25 mil Pô Não, mano Tem como você tentar verificar sozinho Tem que ter, tipo assim Umas matérias que já saiu, soa Tipo, seu conteúdo e pum Mas isso daí A gente desenrola E, mano É Outro bagulho que eu queria falar Você tava falando Dos perrequinhos Viado, qual que foi a fita Que você saiu na Record? Sério Nossa, você tá Você tá por dentro de tudo, hein? Marcia Uma Mais de 5 mil pessoas O parceiro Todo trajado assim Pequenininho, mano Não tem como não Não ver lá Que tiração, mano Ô, o helicóptero me viu de longe, mano Eu tava com Eu vou cair, mano Ô, produção Tem como colocar isso? Coloca Danielzinho do Grau Tá com o agulhado no YouTube? Cidade Alerta Cidade Alerta Mano, não sei Será que tá no YouTube? Eu nunca nem farei Eu vou pensar, mano Será, mano? Vamos tentar Danielzinho Cidade Alerta, mano Foi da hora O bagulho foi louco, mano Mas conta pra ele Qual que foi a fita, mano? Mano, suave Você já Você tava com a Esporteja ainda? Não, já tava Tava com a Esporteja ainda, mano Tinha acabado Depois das rodas do bagulho Tava, mano Tava na cara, mano Aí suave Tô lá Pum Aí era logo A estreia daquele West Alemão Numa quadra, tá ligado? Falei, não Vou encostar no bagulho Vou encostar pesado Hum, já vou de Esporteja No pretinho, bonitinho Aí suave Só que eu Eu sou, mano Mano, eu não me apego Em bem material, tá ligado? Por mais que seja Um pico, um Esporteja Pá, um carro da hora De luxo Já coloquei uma par de moleque Dentro do bagulho Pico, tinha mais de 10 moleques No bagulho No porta-mala O bagulho é aberto Mano, nos bancos de trás Tinha umas 7, 8 pessoas Pica roubado Pica roubado Os outros no teto Mano E eu como? Chapadão Chapadão, tá ligado? O pretão gosta de tomar os uísque Hoje tem um gizinho Nossa, eu tava Não, o gizinho também é da hora O gizinho dá uma brisa Tô na maior brisa aqui Aí suave Hum Aí eu Pum, eu tô vendo todo mundo como? Passando de moto De carro Aí eu vi uma par de moleque Cada pique E aí, pretão, pai Pum, tirou a foto Falei, truta É o seguinte Já entra todo mundo aí no carro Já entrou os moleque Eu já subi no teto Aí nós fomos andando Passando no bailão Mano, o bagulho tava Mano, tinha muita gente Nessa estreia dessa quadra Aí eu passando na quadra Já chamei os moleque pra dentro Aí eu fiquei Aí os moleque Aí eu tô vendo daqui a pouco O helicóptero como? Pum, rodeando Aí tá andando Falei, mano O bagulho tá louco Deve ser Que matéria da hora, né? Daqui a pouco Mano, você lá Vibrando, vibrando Eu olho, você lá Mano, você tá na Record Você tá na Record Oxe, mas como assim Eu tô na Record? Mano, na hora que os outros Só olham as fotos Ó, daqui a pouco Dois helicópteros Pum, se concentrou Em mim, mano E eu como? Com os dedão Zoando os caras Falei, marca eu lá Rapaz Mas, zoando o bagulho E os moleque Como no carro Balançando o bagulho Eu passando no meio do baile Mano, daqui a pouco Mano, só dava eu Os caras, mano O bate Carro roubado Mano, aquele bate Já vem o bagulho lá, né? Tipo Baile, carro roubado Mano, aí eu entrei No meu Instagram Mano, tipo Menções Mais em 9 e 9 Muito mais Tipo, virava as páginas Todo mundo Mano, você tá Você tá Não sei o que Pandemia Não sei o que Tá no bailão lotado Falei, mano Eu sou ser humano Teve o bagulho Eu encostei Que expôs o moleque No meu carro E os caras Tavam achando Que era carro roubado Porque pique eu Cheio de tatuagem Corrente pra fora Sem caminho E os caras Tavam achando Não, é Organizador do crime Todo mundo dando licença Porque eu tava passando Bagulho Todo mundo via Eu tipo Dava a licença Não, que esse carro é roubado Mano, fritando Eu fritando Aí eu já fiz os stories Porque eu vi que tava Tava feio, mano O bagulho tipo 7 horas da manhã Na Globo Nem tudo Passando minha cara Uma lá de Pique de De matéria Falei, mano A quadra não era nem minha E eu que tô no foco do bagulho E mano Só fui dar um pião Só fui dar um pião Aí eu já fiz os stories Falei, pessoal É o seguinte O carro é meu O documento tá aqui O bagulho tá em dia Devo nada pra ninguém Encostei no bagulho Entendeu, mano Coloquei os moleques No meu carro O carro é meu Se quiser quebrar Tá ligado Se foda É meu seguidor Já falei, já falei Mano, é meu seguidor Falando tudo É meu seguidor Pois mesmo Entendeu Quiser dar a multa Aí dá Tá ligado O bagulho tá jogado O bagulho Bicho é doido Né, viado Mano, o bagulho Esse bagulho Você foi até Atrás do bate Lá na Record Fui lá, mano Você foi lá na Record? Fui Lá na frente Falei, mano Trocar as ideias Que você bate aí Nem saiu lá fora, mano Deu um salvo nele no Instagram Falou Cola aqui Para trocar as ideias Você vai mandar comigo E agora você vai dar uma bagulha E aí você vai ter que falar Como que nós é Ô, viado E a da trocação, viado Se baixem aqui Eu baixo Acho que é da trocação Porque você aposta em quem, Lincoln? Acho que eu aposto, sei lá Não aposto em ninguém Você aposta em quem? Mano, todo mundo é maior que o parceiro, né? Caralho, parceiro é papo Cinco então No pretão? Ah, brado Não, mas eu não ia Fique no intuito de confusão É, não Fala aí Você me pôs tapando a minha cara lá Agora nós vai Você vai gravar Nós vamos trocar umas ideias Eu já ia ter que fuzilar ele Só que ao mesmo tempo Eu tô como Tem outras pessoas, tá ligado? Que eu gosto de Mano, acompanha meus stories Ver se tá a hora, pá Eu gosto de deixar umas pessoas já na bala Sim Aí ele falou, mano Se for lá Os outros vão te fritar, mano Se tá na recorda Os outros vão falar Mano, você Pandemia, tá ligado? Fica quieto Falei, mano Sai daqui Vai, eu tô caçando assunto Ô, vocês gostam de umas tatu, né, viado? Eu vi que você tem uma tatu, né? Você tem as costas fechadas A dele também é lacrada É lacrada também a sua, pretão? É, minhas costas é Uma folha sulfite É rápido, né? É Meu sonho era Ela lacrar as costas Aí você lacrou Tem umas piso na cara também É tipo um bagulho de fé, né, mano? Como que é essa parada? Como você decidiu? Pode? Como que você decidiu fazer essa tatu aí? Pode? Fica à vontade aí Rapaziada, olha aí, ó Quem gosta das tatuas aí Já acompanha o quadro de tatuagem Lá no Portal Conduzi-la E se vocês quiserem Eu trajo os caras pra contar Você só tem... No peito tem... Vira lá Pra frente lá Você só tem só essa das costas só, pai? Só Não tem vontade de fazer em outras partes? Não, aqui não Fiz uma na cara O pretão já tem logo na lata Viado, o pretão é artista, pai Não tem como Ele vai... Não tem como O bichão já tá com Jogado 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 E o bagulho que o Lincoln Não pode deixar de contar É o bagulho do Paraguai Que até hoje eu não entendi nada Os caras queriam que ele ficasse Com a porra da... Nossa, mano Mano, os caras é... Você voltou lá depois, viado? Não, assim, o cara falou Ele falou Volta aqui pra pegar a arma Conta a história do começo, mano Foi assim Do nada, meus amigos Mano, vamos viajar? Falei, vamos Pra onde? Paraguai Falei Meu, eu tenho uma moto aqui Vamos Mano, nós foi em seis motos Imagine, seis motos Passando a duzentos Nas estradas Foi da hora Perigoso, porém da hora Meu, a gente chegou no Paraguai lá É... Eu entrei nas lojas lá O cara Vem aqui Eu e mais dois amigos meus Do nada o cara Enfiou nós dentro De um quartinho Câmera aqui E o segurança já na porta Mostrou a arma Falei Ele, meu, você vai fazer negócio Com a gente Falei Você vai comprar arma ou droga? Falei... Não tô entendendo nada Falei... Mano, não, mas e antes Eu falei pros caras Como que... Você tava também nesse rolê? Tava Eu que falei pros caras Falando, vamos pro Paraguai, mano Porque o quê? Eu sabia que o Paraguai é o quê? É sujo É um bagulho Pra você repostar Mas o quê? Quem tá no Brasil Eu acho, não, tá Fica fora do país, né? Falei Mano, a entrada é bonita Tem as placas lá Com as letras diferentes Os prédios A entrada Se você souber marquetar Dá pra meter o louco Tá legal que você tá em outro país Mas é o seguinte Mano, eu já tô falando Mano, não dá atenção pros outros Porque você não é gringo Não é bagulho de chique O bagulho é pior do que a 25 O bagulho é daquele jeito Porque eu já Já tinha ido lá Antigamente eu comprava uns iPhone lá Eu viajava Pegava uns iPhone E vendia aqui Eu vendia muito, tá ligado? Aí suave Aí eu tô lá Os caras já tá como? Os caras já vêm na minha loja Dando maior atenção Eu já falava pros caras Não, nem quero atenção Já tinha loja Porque eu já tinha um contato De um cara lá Falei, não, já tem a loja certa Não, não precisa de atenção não E os caras dando atenção pros caras Cara emocionado Aí eu falei pros caras Já no hotel Falei, mano Não é pra dar atenção pra ninguém Mano, vocês veem Eu sou jogado Eu peguei Eu tirei minhas correntes Mano, tirei tudo Fui de blusa Porque lá ninguém tem tatuagem Já de blusa mangalong Já fui suave Cabelinho de lado Suave Já sabia a loja que eu ia E os parceiros tá como? Conversando com o outro Aí eu tô aqui Negociando com o cara Pá Vendo os bagulho da hora Que tinha tipo de eletrônico Tem uns eletrônicos lá Sim Só que porém O dólar tá alto E lá é tipo É dólar, né? Vamos supor Um bagulho aqui Tá custando 11 dólares Mas se você for somariar em reais Que não vai pagar em reais Vai pagar o Tipo 6 vezes mais Então tá quase O meu preço daqui Então não compensa Tá ligado? É melhor você comprar aqui Que você vai comprar com garantia Com tudo Total Suave Eu falei pros caras Não dá atenção pra ninguém Dá 10 minutos Eu tô conversando com o cara Cadê os moleques? Os moleques já sumiu Aí o outro parceiro Que tava com nós Falou Mano, os moleques Foi dar atenção pra um cara Aí subiu pros andares de cima Falei, mano Os caras vão tomar golpe Já era Porque eu já tomei um golpe Como foi o golpe? Eu peguei Os cara foi Mano, eu queria comprar O 12 Mola Que eu tenho a loja Falei, mano 12 Mola acabou de lançar Eu preciso ir atrás Dos original E o cara lá Falou, não tem, tem Vem aqui Chegou lá O cara queria fazer Mesmo a fita, arma Porque vem nós Brasileiro Tá ligado? Mas tá no país dos caras É a regra dos caras Mas tipo assim, viado Falou assim Eu falei, mas dá pra fazer o seguinte Dá pra mim Beleza, eu vou comprar arma O que ele te ofereceu Que você foi lá com ele? Na verdade Eu ia ver um eletrônico Ele viu lá Três moleques brasileiros Entrou lá dentro Lá e ele Você vai comprar arma ou droga Falei, meu Não quero nada disso Você falou que ele ia ver Uns eletrônicos É Ele falou assim Eu falei, dá pra mim Pagar lá no hotel Que nós tava A 20 km de lá Em Foz Ele, não Você vai Você vai dar o dinheiro aqui E nós vai levar depois Aí o parceiro que tava com nós Aí não dá pra confiar, né Aí o parceiro já ficou como? Já mandou trancar a porta Falou, meu Tira, tudo tem no bolso Eu tinha 600 E meu iPhone Sorte que meu iPhone não ficou Mano, ficou 600 E o parceiro mandou mais o Pix Uma arma de 1.200 Ele fez Teve sorte, mano Mano, ele fez o mano Passar o Pix pra ele ainda? Foi, foi Aí falou, ó A arma a gente vai entregar depois E Lois lá Ele trocando uma ideia Lois lá no hotel Pô, ele vai trazer uma arma Da hora O cara, ó Você vai ter que buscar aqui Falei, mano Eu entrar no Paraguai Ou então manda mais 500 Que a gente leva aí Eu falei, pô Já me levou 600 Quer levar mais 500 Mano, só sei que saí de lá Tirei print e tudo Cara, mano Você é do PCC Fala aí, parça Só sei que, mano Ele falou que vocês eram do PCC? É Mas aí Ali é o seguinte Eu já falei pra ele Eu falei, mano Ali é um bagulho treinado Os caras fazem isso com todo brasileiro Todo mundo Com certeza Porque, que nem eu peguei Quando eu tomei um golpe lá Foi desse mesmo jeito O cara Não, você vai comprar Eu falei, mano Eu não tenho dinheiro E pá E foi pra comprar iPhone Aí o outro falou Não, vocês pagam aqui Leva lá Meu sócio falou Esse mesmo meu sócio Você é louco? Ele falou, você é Tipo, você é louco? Lá pra ele já é uma gíria Já é tipo xingando O cara deu um soco Na barriga dele Falou, revista os dois E eu tava com aquela carteira Antifurto Fica peca e dá cueca Assim O cara me revistou Não viu nada Revistou parceiro Parceiro com o dinheiro Tomou o dinheiro do cara Aí eu cheguei Nesse parceiro Que eu conheci de lá Que era de uma outra loja O cara foi lá E recuperou o dinheiro E ensinou nós Explicou Mano, não vai tipo Nas ideias dos outros Na rua Oferecendo as coisas Que vocês Vai tomar golpe Nós aqui faz isso também Com todo brasileiro Mas eu tô fazendo com você Que eu sei Ele falou, mano Eu não tô fazendo com você Porque eu sei que você Vai trazer lucro pra mim Você tá pegando vários iPhone Tá vindo aí direto Aí eu ensinei Para esse parceiro E aí depois Quando você voltou lá Foi como? Não, eu nem voltei mais lá Dentro de um shopping Eu ia imaginar Que ia ser tomado Não tem barra Foda Caralho, velho Agora é sujo, mano Porra Aí os parceiros Tavam me ligando desesperado Eu no táxi Tomei um golpe Eu falei, mano Eu avisei Eu avisei Não tenho o que fazer Mas ele vai entregar Arma mais tarde Vai Eu falei, vai Espera sentado aí Espera Vai entregar três armas É Falei, mano Você já perdeu o dinheiro Esquece Já é Assim, eu não tinha comprado nada no Paraguai Não tinha gastado com nada Então, mano Seiscentos foi o dinheiro Que eu ia comprar alguma coisa Aí eu peguei Comprei uns whisky lá Tava barato Tipo, original, né Os whiskão Peguei uma garrafa de Jack Peguei aquele Leite e café Já viu? Aquele licor Peguei aquele bagurrezinho Pela senhora Eu comprei só isso De boa barata Essa Tomou igual Ficou lá com a brisa roubada Lá no hotel É Menos do que Dobrar um iPhone No porta-malas, né Mano Tomou apertado Você quer colar lá no banheiro? Vai lá no banheiro Vai lá rapidão Ô, viado E como que tá sendo pra você? Você vai ser pai agora? Como que é isso pra você? Meu Eu tô escutando o coraçãozinho lá Vi lá o primeiro ultrassom Meu É sem palavras Eu nem sei explicar direito Assim, mas Mas foi planejado? E pá, tá com quanto tempo? Não, não foi planejado Tá com quanto tempo? Ela tomava remédio e tudo mais Vai fazer três meses Já já vai sair o resultado A gente vai fazer A revelação Vai saber se é homem Se é mulher Você tá querendo o que? A gente tem já Eu quero que seja um molecote, né Mas se vir menina também É benção Se o pessoal fala que menina É mais apegada ao pai Vai dar uns grauzinhos? É apegado mesmo Com certeza Com certeza Mano, e como que Tipo Você tá fechado com o Ricardo ainda? Sim Vocês é uma dupla ainda no grau? Então, a gente ia mais pra É que ele mora um pouco longe de mim Só que a gente 2019 Meu, a gente viajou muito A gente foi contratado pra ir em muita cidade Você faz ideia mais ou menos Pra quantos lugares vocês foram? Eu tinha apostado o negócio Acho que em 2019 A gente foi pra 34 cidades Caralho Foi muita coisa Todo mês eu tava viajando Uma, duas vezes de avião Pô, da hora Tava muito frenético Todo final de semana numa cidade Indo pra lá e pra cá Tipo, vida de artista mesmo, né Muito da hora E começou a pandemia aí A gente não tá se encontrando muito Por causa de Quando voltar os eventos A gente vai voltar Aí você vai voltar os dois juntos Pode crer E aí agora você vai ser pai Pum Tá Ficando suado Deixando a vida mais Ó, eu tinha feito um escritório Que era meu sonho, né Lá onde é meu escritório Onde tem minhas coisas Meu capacete Lá vai ser o quarto do molecote Eu vou ter que arrumar outro escritório, mano Pra poder Perdi meu escritório E aí, tipo Sua família Da hora e pum Nossa, meu pai, mano Tá muito feliz Primeiro neto Assim, eu sou o do meio Tenho o mais novo E o mais velho Todo mundo pensou Que ia ser o mais velho O mais novo Ah, você é do meio Tipo, é o primeiro neto, né Primeiro neto Ninguém sabia que Nem planejava, mano Nem planejava Só veio Só a benção Você tem filho, Pedro? Tem, como que é você? Tem um casal, mano Tem um casal? Como que é? Casalzinho Dezenove e vinte anos Casalzão já, né Mas é da hora É da hora, pô É da hora É da hora ser pai? Como foi pra você? Puxa, adorei, né Sou bagunceiro Eles também Mas tudo junto É, então Você é molecão, mano Tipo, você já é a mesma fita Como que é pros seus filhos? Vocês é tudo a mesma fita? Mesma fita Mesma fita Em casa Minha esposa fica brava É bagunça É bagunça Eu moro em sobrado Desce gritando Desce xingando Desce ligando rádio Funk Eu ponho samba E assim Estão mudando aí Junto com os moleques? Danone, todo mundo Eles são danoneiro Ô, meu Ô, fala, violinho Fala pra você, viu Passou de mim Agora você vai mais sossegadinho Não é só um danoninho de leve Eles pegam pesado Você tá com quantos anos, pai? Vou fazer vinte e seis Em agosto, mano Vixe, quando o moleque tiver com vinte Você vai tá na mesma fita Dando grauzinho junto Sim Ou a mina que seja Mano, minha mulher tá Infernozando Falando pra me vender meu jet e tal Mas Pô, acabei de comprar o bichão Tá curtindo ainda É mais um filho É mais um filho Era sonho ter um jet ski, mano Jet ski é louco, né? E, Pretusco, se você pudesse dar um conselho pro molecão aí Que vai ser pai agora O que você diria? Falar pra você, Linho Conselhos do titio Pretusco Você acompanha lá, né? Acompanha O que acontece, mano? É responsa Vocês é um moleque responsa, meu Se não tá envolvido com droga Já é responsa Né, meu? Já tem o canal no YouTube Já tem o Instagram Já tem os seguidores Meu, e firmar a cabeça E ir pra cima do problema, mano Tem a família Tem o pai Tem a mãe Vai vir o filho agora Entendeu? O Pretusco tava falando pra ele aqui, ó Firmar a cadência, mano Se fizer os moleques responsa Só não se envolver com droga Já tá bom, mano Já é um ótimo caminho Você tá ligado? Porque hoje em dia Pra oferecer tem um monte, né? Ô, irmão Faz um cavalo pra mim ali Ô, parça Ô, meu O golpe tá aí Quem quer Até dinheiro, né? Às vezes A gente tá ganhando dinheiro Vários parceiros Não, quer usar essa droga É, é, é Essa brisa aí, mano Falando pro Lincoln, mano Responsa Vocês aí é responsa Moleque novo Tá ligado? Conselhos do titio Precursos Conselhos do titio Precursos E é da hora Eu gosto de ouvir Conselhos dos caras mais velhos É, meu É da hora Eu gosto de ouvir Conselhos dos caras mais velhos Falar, mano Passou pro que nós tá passando Tá ligado? O bagulho é Exatamente, pô Total E eu tava falando com o Lincoln aqui Ô, Pretão De ser pai Você tem vontade de ser pai? Eu tenho Mas agora não É, viver agora, né? Eu tenho o mau cuidado, sério O bagulho é como? Protegido a todo momento Ô, Pretão Se o macar é pepai Ele não sabe Sério O Pretão gosta de fazer voada, viado Eu gosto de fazer voada Mas A todo momento o bagulho é como? Protegido Ô, viado Fala pra mim Você está É vida de artista, viado O grau, MC É a mesma fita Tem uma zeboadinha? Conta pra nós Qual que é os probleminhas que vocês... Ah, mano Tá ligado? Hum Muito, porque nós é tudo namora Tá ligado? Você namora? Eu tô prometido, namora, mano Puta aí Tá ligado? É mais rolezinho de casal Tá casadinho É, mais uma família Porque é o seguinte, mano Papo reto Eu acho que se eu tivesse solteiro Mano Eu sou desandão E é despirocável Ah, teve uma época que eu tava solteiro Eu tinha um golfinho Na Sportline, tá ligado? Paredão de sonha Pus baile de rua A polícia pegava meu carro E dava a moto E prendia Eu no meio do baile E mina Uma parte mina no teto Duas mina no teto Chegando no meio da favela Mano E gastava dinheiro demais Mas O lucro da loja Eu não tava nem vendo Eu tava Fechava lá Eu tava fechando negativo Tá gastando tudo O bagulho é louco, mano Se solteirão, novão Você desanda Você desanda Então seu bagulho não rende Agora você tá namorando Você Pum Vai concentrado, tá ligado? Você vai Fica desviando Essas barreiras Tem um filho cedo Eu acho que é da hora É, porque quando você tá mais velho Já tá com o moleque ali Tipo, é a mesma fita Já vai crescendo no ritmo Eu já tô 25, mano Tá bom, Lick Dá de boa, pô Com 25 anos Mano, eu quero ter um filho, tá ligado? Você tá com 20 anos, pessoal? Tô com 23 Dois aninhos Tem dois aninhos pra viver Não, eu quero ter filho também Eu não quero ter filho velho demais, não Quero 25 anos é a idade certa, mano Sei lá Eu acho Apanhar o ritmo Tá ligado? Quando você ter pique 35 Seu filho já tem 10, tá ligado? Mano, e nesse rolê Tipo, que você tava falando Mano, uma época que ali Tava começando a estourar Fiquei a milhão Como que é, mano? Tipo, bater os caras Que tá só pela oportunista As meninas que só tá pela Tipo, só por conta do seu rolê Ali, porque você tem Tá estourado Como que você diferencia isso, mano? Meu, é meio difícil Eu só Eu só faço o meu e já era Fiquei Sei quem é os de verdade E, mano Ah, eu já percebo muito Quem tá só pela oportunidade Quem tá só pelo dinheiro Só de olhar na cara da pessoa Eu sei mais ou menos Qual que é o intuito dela, tá ligado? Quando a pessoa é pá Mesmo você olha de lado Você já vê que a pessoa Tá só pelo interesse, não? Dá pra mim com você Fiquei Ah, te abraçando Quem antes não te abraçava Tá ligado assim? Você percebe Você tá percebendo o bagulho Mas o quê? Você não vai se expressar Tá tirando, sai de perto de mim Você vai, tipo, tratar do jeito Que a pessoa merece se tratar Não, da hora Mano, você percebe até quando, tipo, assim Às vezes você tá com um artista e pum Chega um mano Aí ele vai Toca na mão do cara Tipo, rapá Mó explosão Aí quando vai tocar na sua mão Toca assim, tá ligado? Se tocar Se tocar, é Se tocar É Mano, já teve vários, assim, tá ligado? Vários na minha carreira mesmo Teve Fiquei vários caras que, tipo Desmereceu Fiquei desprezou Pô, dá pra dar uma atenção aí Pá, dá pra Não, não dá Não dá Fiquei Desfeita, firmeza Aí hoje eu Eu passei vários dele Piquei Passei vários seguidores dele Piquei Quando eu tô numa banca Que eu tô do lado Você vê que Seu tratamento é outro As pessoas tá Pô, o pretão tá jogado Pá, não sei o que E a Piquei não solta nenhum nome da pessoa Aí você Piquei fala Cara O mundo é louco Vira Você tá sendo você, mano É, tá ligado? É por isso que eu falei do começo Eu não quero, tipo Segurar a responsa de um MC Um artista de MC Porque eu quero ser Eu, mano Eu curti seu rolê Mas como que, tipo assim Como que vocês saem pra isso Eu não subir pra cabeça e tal Certo que, tipo assim, mano Na minha opinião aí Você é muito Da sua criação ali mesmo Que você é, tá ligado? Mas como que, tipo Porque, mano A vida muda, tá ligado? Do zero O moleque que não tinha nada E hoje tá andando de carro conversível Os caralhos Como que é? Não, todo mundo fala isso pra mim Pô, mano Você é zico Você é mó humilde Pô, você tem seus bagulho e tudo aí E você é a mesma pessoa Eu recebo muita Muita gente fala isso pra mim Na minha cara, assim Eu falei, pô Da hora escutar isso, mano É da hora, mano O bagulho é satisfação Eu mesmo, tá ligado? Eu sempre fui um moleque mais Mais pique Atrás do bagulho Então quando você conquista Você já tá preparado Porque você tá atrás Então você Você não vai se iludir, tipo Com o carro, tá ligado? Às vezes eu tô com o carro Pô, você é mó humilde Você encosta numa banca Meu carro eu entro na favela Entro na 17 Para o bagulho Do mesmo jeito Como se fosse um gol Se eu vejo um moleque Tipo que eu conheço Que nesse dia eu tava andando Vim um moleque no ponto Deu uma carona E pá Piquei a mesma fita, mano Tanto é que ontem Eu fiz um vídeo falando isso Falei, pessoal É o seguinte Eu trombou vários parceiros Que falam, mano Meu sonho é ter uma roneteira Meu sonho é ter uma, mano A CBR Uma 1200 Mas, mano Você não tá brisando No bagulho que você tem Você tá ligado? Você falou isso ontem Nós já teve vários bagulho Mas a brisa da sua primeira moto É outra Porque sua primeira moto Você quer lavar Você quer limpar os raios Você quer passar o pretinho Você quer Mano, às vezes você para numa bagulho E você vê uma mancha ali no tanque Você vai pegar a sua camisa Não, o bagulho tá Agora uma motona Você vai levar no lavar rápido Aliás Você Você não curte o bagulho tão, mano Não é do bem material É tipo do Mas a conquista, né? A conquista, mano Tá ligado? Sentimento pelo bagulho Mano, tem um vídeo muito engraçado Eu não lembro quem era o outro cara Que você chega, tipo, numa quebrada Assim, numa ruazinha muito pequena Você para o carro Aí o mano fica, tipo, assim Pra você, você dando risada Tipo, tampando a rua Assim, foda-se Tô no meio da favela Com o meu carro Tá aqui Mano, sabe o que eu queria? Eu queria assinar uma camiseta Da conduzida aqui Que é Pra gente marcar aí Essa Essa Especial grau e corte Pedir pra vocês deixarem a assinatura De vocês aí Agora Manda o canetão aí, produção Pra gente Deixar aquele Meu, eu tenho Eu filmei ontem no meu Instagram, mano Eu tenho umas 150 camisas Que eu já ganhei nos eventos Tá tudo lá no meu guarda-roupa lá Muita camisa A gente vai fazer esse conteúdo aí Com a molecada Vem pro mundo dos graus Que o bagulho é louco, hein? Mano, eu viajo muito, mano Assim, tipo Não sou o cara mais entendido Tá ligado? Mas eu acompanho Eu acho muito foda o tempo de vocês Principalmente porque Tá dentro da quebrada, tá ligado? Tipo, sou da cidade de Tiradentes, mano Então A molecada pira ali Todo mundo dando seu grauzinho Cidade de Tiradentes E aí trazer, tipo Nossa, eu fui lá esses dias E aí, tipo assim Trazer isso pro meu trampo É muito foda, mano Poder trazer isso pro meu trampo Dá uma atenção, parceiro Dá uma atenção que Você vai ver Uma novidade chegando lá Não, se um dia a gente gravar Uma entreguinha de moto É da hora Já acompanha aí, rapaziada Que a entreguinha de moto Vai ter Lá no Portal Conduzi-la Uma entrega que eu fiz, mano Que mais me Foi no Grau Jaú Meu, ó Quebrada toda Tem até um vídeo aqui Meu, ó Você não viu o final Das motos Dos pessoal vindo Eu entregando O bem Andando com o negócio Da carretinha O pessoal vindo Assim, ó Mano, como que é Poder mudar a vida De vários moleques Assim, através Dessas rifinhas Dos bagulhos que vocês fazem Meu, o bem mais caro Que eu entreguei Foi uma mil Uma mil duzentos Foi cinquenta e cinco mil O cara ganhou No sorteio E, meu Entregar um bem assim Pra pessoa É da hora Só muda de vida É da hora É da hora Entreguei também Um iPhone Entreguei Sete, dez mil Na conta do rapaz Você tem que ver o sorriso, mano Eu falei Ô, ô, ô Ganhador Fulano Aí chamei ele ao vivo Ele Tietil Precluso Eu não acredito Eu falei Você ganhou, meu Quer a moto Ou quer os sete mil Ele falou assim Não Eu quero Peraí Deixa eu ligar pra nega Vem aqui Peraí Aí ligou pra mulher dele Tá bom Voltando na linha de novo É da hora, né Ó, Tietil Deu certo Deu certo O dinheiro que você vai me dar Vai ser tanto pra nega Tanto pro Danone Eu falei Estralamos Porra, deve ser muito foda É da hora É da hora O outro foi dez mil Tava precisando reformar a casa dele Ele falou Meu, no final do ano Ele falou Vem na hora certa Eu e o Eduardo Miller Na hora certa De uma vez que eu fiz Um sorteio Que eu entreguei um bem O cara logo Pista Caralho O cara ganhou, certo? Só força Era rifa O cara ganhou Comprou o número lá Só força Eu lá tomando Com o cara lá O cara Mano, aqui é o golpe Eu falei Você trampa como, pai? Você vende? Compra? Carro leilão? Porque ele tinha uns lá Me ofereceu uns carros lá Eu falei Não, pai Aqui é golpe Aqui é o golpe do LX Caralho Eu nem quis falar pra minha mina, né? Porque eu ia dormir lá Aí eu cheguei falando Não, não Vamos embora Vamos embora, mano Quero ficar aqui não Já resolveu ali Só dinheiro sujo, mano Tudo ali era só dinheiro sujo Mas aí você entregou E saiu fora Falou, golpe Um abraço Vai pra lá Não, deixa quieto essa fita aí Rapaziada Deixa um recadinho aí Mano Temos esse conteúdo aqui Vamos ter mais um podcast aí também Do Grau Muito obrigado aí Todo mundo que tá acompanhando, certo? Não deixe de se inscrever no canal Acompanhar os outros episódios Já tem aí MC Nego Blue Prão Ferreira e André Vilão NGKS Mas quem produção? Rian SP Também tá fechado com nós aí Já participou do Parça Asilas Rapaziada Satisfação mesmo Muito obrigado, certo? Não é a primeira vez que Que a gente tá fechado aí Esse conteúdo Vamos fazer o conteúdo Entregando as motos Vamos fazer o das camisetas Eu quero deixar também aí, mano O espaço da Conzela aqui Que vocês precisarem de gravar um conteúdo Se vocês quiserem Vim vocês trocar uma ideia Trazer alguém pra trocar uma ideia aqui também As portas tá abertas, certo? E tamo junto E o presentinho aí, né, mano? O Lincoln já tem um capacete Então não vamos conseguir dar mais um capacete pra ele Mas O Pretão tá aqui Capacetão Já abre aí Nossa Linqueira pra Boa, boa Linqueira pra mandar aquelas Mandar aqueles conteudinhos, né? Quando eu for Novidade é novidade, Pedro Abre aí, parceiro Abre aí, mostra aí Já coloca na jaca Vou ver se vai caber, né? Vai caber, vai caber, acredita? Acho que deve ter umas camisetas aí também, pai Uns bagulhos aí Pra vocês derem um rolezão É, tá pesado Nossa, vermelhão Vai ficar clicado de longe Daquele modelo, hein? Dá gostosinho Gostosinho Vai meter o capacetão, olha lá Esse parceiro foi em casa esses dias Faz uns 3 dias Levou um capacete meu lá, mano Levou seu capacete? Já devolve Vai ter um da Conde, cara Já ganhou Já ganhou Rapaziada, é o seguinte Quem quiser os produtos da Conde Zila também Só seguir lá no Instagram Vai ter a lojinha pra vocês comprarem As mochilas Camiseta Capacete E é o seguinte, rapaziada Queria que vocês mandassem um recado aí Se vocês tiverem alguma coisa pra falar Seguem no Instagram O que vocês quiserem dizer aí O microfone é aberto pra vocês Primeiramente Só quero agradecer A todo mundo que tá acompanhando nós aí Todo mundo que já acompanha de uma cota E mano, beijo no coração E vamos pra cima Eu mesmo quero dizer aí Mó satisfação Obrigado aí a todo o time aí, né mano Ao convite Ao convite aí da Conde Zila Satisfação Tá ligado É sonho de qualquer moleque Costando a Conde Zila, né mano Bagui Satisfação Obrigado pelo carinho Danielzinho Grau Eu sei que tem muito fake É difícil de achar Mas se achar Segue lá Acompanha nós Tamo juntão E mesma fita Vai ter uns conteúdos No Grau, hein Vamos puxar o bonde Vamos puxar o bonde Puxar o bonde Pra ter uns conteúdos no Grau Nas favelas Entrar na 17 Jaqueline Que o outro conhece aí Conheço, conheço lá Passaram Jaqueline Xaviano, mano Os morros do macaco Os morros do macaco Mano, o João 23 É lugar de Os parceiros Tem Grau Tem MC Tem moleque do investimento Tem todo mundo lá E do meu lado aqui Ah, meu Tá gostosinho Tá gostosinho, família Quero agradecer aí A sobrinhada do Títio Pretusco Da hora Molecadinha nova aí Tá indo E tá igual foguete Foguete não tem resto Tá ligado Vai pra cima E pode seguir lá Pretusco Instagram E canal Pretusco Receba Tem novidades lá Receba Receba É isso Rapaziada Me segue também lá WFrancês Quem quiser acompanhar lá Saber tudo sobre o Parzazilas Tamo junto Rapaziada Muito obrigado Satisfação Não deixa de acompanhar E é isso aí Tamo junto Pou, 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 pou Chama bigode Tchau